Ó, presta atenção, por exemplo, eu nasci, né, eu nasci no ano de 1960, tá, olha só, 1960, aí eu fui crescendo e os anos foram passando e agora estamos no ano de 1980, e aí eu nasci de novo, entendeu? 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 Eu nasci de novo, por que eu nasci de novo? Vem cá, vem cá, olha só, presta bastante atenção, esse segundo latim, nascimento, são as pessoas salvas por Jesus, tá certo? Essa resposta? Tá certo? Tá certo, é a resposta certa. Qual é a nota pra ele? 10? Legal, alguém dá um chocolate pra ele? Olha só, hein, tá magrinho, mas tem que comer. Ah não, ele quer comer, quer um chocolate, quer um churrasco? Que legal, pode sentar. Vocês viram? Ele entendeu. Mas tá, Jesus ensina, né, pelos nós, que nós temos que ser de novo, mas o que é esse segundo nascimento? Vou explicar pra vocês, também está certo. Olha só, Jesus vai explicar pra vocês, por que vocês têm que nascer pela segunda vez, pra que vocês possam ter uma nova vida, olha só. Conhecem essa palavra? Metaporfose? Já ouviu falar, já ouviu falar? Não? Viram? Entenderam? Isso é uma metaporfose, né? A lagarta que virou borboleta. É verdade ou mentira? É verdade. Vocês querem ser lagartas ou borboletas? Borboletas? Entendi. Pode passar. Olha que lindo, como é que pode isso? Né? Como é que Deus faz? As vezes eu tô andando, né, e chega, e eu paro pra olhar ali, um galho, parece que tem óculos ali, as lagartas crescem, né? E você tá com borboletas, que coisa bonita. Aí eu pergunto pra vocês, Nossa, olha que legal, a borboleta e tal. Como que você acha que elas ficam coloridas desse jeito? É, isso é natural. Que nem as flores, né? São de várias cores, de vários tipos. O que Deus faz é muito bonito mesmo. Olha só. Olha só. Quero falar um pouco sobre miconemos. Miconemos, é insensão dele, né? Ele era uma pessoa muito religiosa, ele conhecia as leis, ele estudava as leis, né? Era um cara idoso já. E você via tudo sobre leis, sobre os fundamentos, ele tinha esse costume. Mas Miconemos não conhecia Jesus. Ele conhecia a lei, mas não Jesus. E aí, de tanto que o povo falava, Ai, por que Jesus faz lagre? Ai, por que Jesus curou o cego? Ai, ele fez isso. Ué, mas o que esse povo tá falando? O que que é esse Jesus? Olha. Ué. Estranho. Eu acho que eu vou conversar com ele, né? Miconemos. Ele era uma pessoa religiosa, era um fariseu. Ele era um grupo dos fariseus, né? Que estudava, conhecia as leis, mas eles não tinham costume de seguir Jesus, né? Mas de agradecer a Deus. Eles não gostavam de Jesus. Não gostavam. Os homens ficavam ali pensando, né? E Miconemos ficou curioso, ele queria conhecer Jesus. Pela noite, ele se vestiu, né? E tanto que atrás dele, ele encontrou Jesus. Vejou a minha imagem. Vou explicar pra vocês. Tinha um homem chamado Nicodemos, né? Que era o líder dos judeus. Aí, de noite, ele foi visitar Jesus e disse, Amém. Nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu. Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o versículo 4. What? Miconemos perguntou. Ué, vou explicar esse versículo pra vocês, né? Calma, como é fácil. Miconemos olhou pra Jesus, porque Jesus disse, você precisa nascer de novo. Se você não nascer, você não vai pro céu. É isso que eu quis dizer. E o que eu estou escolhendo? Ué, mas eu já estou velhinho. Ué, como é eu? Eu sei lá, estou nos 50 anos. E você está me dizendo pra nascer de novo. Não estou entendendo. Como é que eu posso voltar no tempo e, né? diminuir e virar criança e viver de novo e entrar no vento da minha mãe? Como é que eu posso fazer isso? É isso? Jesus olhou, ouviu a resposta. Miconemos tinha entendido. Parece que ele não entendeu, né? Como assim? Se dá a voz dele e tal. Jesus era muito simples. Entender de Jesus era muito simples. Mas aquele homem não entendeu. Jesus disse. Versículo 5. Olha só. No versículo 6 também. Eu vou resumir também. E vou explicar melhor. Olha só, Nicolemos. Você nasceu a primeira vez, né? Quando você veio ao mundo, você nasceu. Nasceu da sua mãe. Natural, físico. Ok? Esse foi o primeiro nascimento. O segundo nascimento se refere ao Espírito. Entende? A nova vida. E quando Deus parou para pensar, ele entendeu. Ué? Não vai deixar, vai deixar. Jesus estava tentando explicar para Nicolemos e parece que não está alguém na dele. Como assim que Nicolemos? Você é estudioso e formado, né? Como se o dia de hoje ele vivesse. Como é que você sabe? Você que é tão sábio, tão inteligente. Porque quando Deus era famoso, todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia dessa sabedoria que ele tinha. Mas você não entendeu o que Jesus disse. Jesus, ele se formou, pensa com a idade. Jesus nasceu aonde? Em um lugar muito simples, humilde. Ele não nasceu. Ele estava no hotel quando ele era criança. Ele aprendeu com a vida também. Claro, porque ele estava cheio de Espírito Santo. Ele era filho de Deus. Isso não é um caso à parte. Mas enfim, entenderam? Nicolemos não estava entendendo. Como assim nascer primeiro, nascer e se voltar? Não é só uma vez. Porque, olha só. Você surdo que veio para a primeira vez, né? Você que já é doutor e estudou pra caramba até agora. Você chega no culto? Não, porque eu sei o que eles vão falar. Ah, pera, pera. Que pregação é essa? Não estou entendendo. Como assim esse pastor aí? Não, eu não estou entendendo nada. Como é que... Não, está errado. Deve estar errado. Porque tinha o pensamento fechado. Não é? Não é porque eu sou inteligente que eu vou entender todas as coisas. As pessoas que vão aprendendo passo a passo, vão conhecendo a Jesus. Certo? Está muito rápido. Está dando para entender. Querem modo tartaruga ou modo leve? Pertaruga? O que vocês querem? Mais rápido, mais devagar. Vocês precisam nascer de novo. Você tem uma identidade, LG? Você tem? É a mesma coisa. Você precisa ter uma identidade. Quando você nasce, a identidade retrata a primeira nascimento, né? É o físico. Você que mora no Brasil, qualquer parte do mundo, você tem uma identidade. Toda criança que nasce, né? Cresce, faz uma identidade. Olha aí, ó. Vários rostos, né? Várias pessoas. Isso. Pode passar. Isso. Vamos parar aqui. Olha aí qual é a cara desse moço. Cara de triste, né? Sei lá, mas uma feição um pouco caída. Olha o nome dele, ó. Ivan Ribeiro da Costa. Eu que eu ligar dele. Certo? É uma identidade normal. Você precisa colocar o seu dedo ali, seu digital? Precisa. Eu vou constituir isso. Então, você faz. Aí, o que eu faço? Vocês são brasileiros? Ou são americanos? Ou alemães? Se você é brasileiro, você faz no Brasil. Né? Pode. Se você não conseguir ser de idade, qual é o dia que você vai trabalhar? Você não pode trabalhar. Você tem RG? Não, eu não tenho. Se você não tiver, você vai preso, vai morar na rua, o que vai acontecer com você? É grave. Você precisa de um RG. Né? Aí, você é alguém. Você faz isso. Olha só. Os dados, né? Que você encontrou no verso do RG. Quisos de fios no geral, data de expedição, o nome, a filiação, a naturalidade, né? Documento de origem. São os dados. E também o responsável ali que trabalha no cartório, no lugar ali que é responsável por fazer isso. Não, não. Não é nada diferente. Você já viu isso. Você tem uma identidade. Nasceu esse ano. Né? 10 de junho de 69. Vamos fazer uma comparação. Tem o CPR ali também. Tá. Falta o CPR. Mas agora tá um pouco diferente. Porque ele tem uma nova vida. Quando ele era do mundo, ele bebia, ele dançava, se arrependeu, né? Aceitou Jesus e nasceu de novo. Foi salvo. Olha como tá em azul. Tá em azul, né? Olha as coisas ali. Sabe esse 777? Conhece? Significa pessoas plenas. Pessoas de Jesus. Porque a identidade espiritual, ela tá no coração, né? A gente não tem uma identidade pra dizer que é salvo. Mas olha só. Perceba a diferença. Tem a língua de geral. Já sou salvo, né? Agora eu tenho um número. Tenho o nome. A minha aflição é Jesus. Legal? Olha aqui a naturalidade. Em Jerusalém, que fica onde? No céu. Porque, ah, né? A criança nasceu em São Paulo, em Cotiba. Tá. Mas ali, se eu nasci de novo, eu nasci em Jerusalém. Porque eu nasci em 69. Não, perdão. No meu caso eu nasci em 60. Mas em 80, eu nasci de novo. Olha aí a localização. Olha só. Né? Você quer o oficial, você tem. CPF. Olha só. Presta a você atenção. Um 7. 7. E um 7. 7. E é assim também. Opa! Tem uma data diferente. Você nasce, você cresce, faz uma identidade. Mas quando você é salvo, você tem uma nova identidade. Olha ali, ó. Data do nascimento, em 1960. Mas quando a pessoa foi salva, nasceu de novo, em 2012. É só uma comparação pra você entender. Você tem uma identidade aí? Alguém tem? Por favor, me presta. É só um exemplo, tá legal? Só um exemplo. Tem uma identidade. Né? Se eu nasci, provavelmente eu vou morrer, né? Certo? Ou se não vai morrer algum dia, vai morrer. Certo? Tá. Mas se você nasce de novo, você vai morrer? Não. Ou você vai morrer pra sempre. Ufa! Porque eu posso até morrer. Meu físico vai morrer. Né? Acabou. Tchau. Mas aí, a minha alma se levanta, vai pro céu. Ó, ó Deus, eu tenho a minha outra identidade. Ó, eu nasci de novo. Aí você vai olhar. Ah, legal. Seja bem-vindo. É o segundo nascimento. Mas ali você nunca vai morrer. Que legal, né? Obrigada. Olha só, o dono do cartório. Jesus Cristo, meu irmão. Que legal. Se você tem que ficar em boneiro, é porque você já é salvo. Amém? Já comeram? Vocês comem, né? Pra encher a barriga. Né? Você precisa se alimentar. Legal. É importante. Mas tem outro alimento. Conhece esse? Que alimento é esse? O alimento da alma? Ah, tá. Você precisa se alimentar. Precisa saber da palavra. Que bacana. Porque você come, né? Você come. Aí você fica satisfeito, né? Cuidado com o comer demais também, né? Tem uma montanha de comida lá. Cuidado. Não vai ficar com o suco. O comida vai ficar legal. Cuidado. Que pecado. Cuidado. Tá? Não faz o que vai ser pra saúde. Você come. Ok. Você alimentou. Todos os dias vai ser a mesma coisa. Você se preocupou com o seu corpo, né? Porque se você não se preocupar, você vai ficar doente e vai morrer. Tem que comer uma coisa saudável também, né? Se cuide. Mas também temos outro tipo de alimento. Que é o alimento espiritual. Né? Você também precisa se desalimentar. Dar a palavra de Deus. E crescer. O seu espírito vai crescer. A honra tem que acordar com o bem, né? Você acha que ela pode? Pode. Claro que pode. Claro. Quanto mais, melhor. Nesse caso, quanto mais, melhor. É pecado se você alimentar o seu espírito? Não. Que engraçado, né? Mas se você comer, como você come todos os dias, você peca se você come pelo excesso. A palavra de Deus fala que vocês devem se alimentar e se encher do espírito. Encher. Você pode se encher. Né? Tá certo? Tá certo. Presta seu louvar pra vocês. Presta muita atenção. Abre seu olho agora. Olha isso pra si. Parece que você não pode falar bem. Vejam ali, ó. Tem ali também a palavra viver. A hora bem, a palavra viver. Você morre. É sepultado, né? Com o cabelo embaixo da terra. Olha só. Vou fazer... Vou fazer um exemplo aqui. Ok. Estão sepultado. Aí eu levanto, dou uma olhada. Ué, que lugar é esse? Meu Deus, é a sua alma agora? Eu conheço? Meu Deus. Que feio esse cara, hein? Uma grisela, barbudo. Ih! Ah! Ué! Mas e eu? Na hora que sujeira aí agora, como é que eu vou lavar minha roupa? Vou encontrar Jesus agora? Como é que eu vou fazer? Como é que... E a goma... Ele já está chegando. E aí, o que que eu faço? Jesus vem te buscar? Ou é o diabo que vai me te buscar? Para o qual lugar você está? Porquanto você morre... Morreu, né? A parte física. Mas você continua vivendo. Você vai morrer? Precisa a você que está ali. Eu vou usar a palavra bem. Né? Se você se levantar, né? Sair do seu corpo. E se a roupa... Se a roupa estiver limpa, estiver branca. Então, quer dizer que você vai viver e que você vai com Jesus para o céu. Mas se você... Se o diabo vier te buscar, então você vai ser julgada. Presta atenção ali, ó. Presta atenção. A palavra mal... Esse mal fala das maldades que você fez em vida. O que que é essa maldade? Mentira, louco... Outro caso... São coisas más. Coisas erradas. E tudo isso suja de sua roupa. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso aí é... Ah, não. Que bacana. Que frase bonita. Não. Presta atenção. Se você abrir, você vai encontrar. em João capítulo 5, versículo 29. Você vai ver coisas boas ou você vai ver coisas más? Você tem feito coisas boas ou coisas más? Se você fez coisas más, você vai ser julgado e vai ser condenado. Porque se você fez coisas erradas, você não tem uma outra identidade, você não nasceu de novo, você não vai conseguir entrar no céu. E aí? O que vai acontecer? A gente tem identidade. Pode entrar. E você vai para o inferno. Presta atenção nisso também. Olha só. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no órgão de fogo. Esse órgão de fogo é a segunda morte. Presta atenção. Presta atenção. Como assim, segunda morte? Como assim? Porque se você não tem uma identidade, não tem uma RG, não tem um registro, se não ele não te der em lugar nenhum, poxa vida, que pena. Que pena, porque você vai ser condenado. Porque você vai estar... Foi condenado, foi para o inferno. Você vai estar sofrendo e tal. Ai, um dia eu vou para o céu. Não! Já foi. Não tem como isso acontecer. Uma vez do inferno, sempre do inferno. Presta atenção nisso, segunda morte. Presta atenção. Você viu? Eu nasci, morri, se você for pecador, você vai morrer de novo. Mas se você for do bem, for de Jesus, você vai viver de novo. Você tem usado as estes brancas ou você anda despido? Vou mostrar para vocês também um exemplo ali. Nossa, muito legal. Prestem atenção. Olha só. Para todos, todos, abrangem todas as pessoas para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Há um dia essa vida eterna. No céu. É o único lugar que tem vida eterna. Porque você nasce, você é do mundo. Ok? É normal. Todo mundo nasce da mãe. Mas se você nasce de novo, você é do céu. Você tem uma identidade no céu. Você tem uma. Aleluia, por isso. Amém? É certeza da sua salvação. Tem alguma dúvida? Não sei. Porque eu sei que é meio confuso, né? A pergunta que eu fiz lá no começo. Ai, eu não quero nascer uma vez. Não. Olha ali, ó. Por que vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo? e essa palavra revestiram? Sabe o que significa? Como sabe? que a pessoa tem ali com roupa? Revestir é colocar a roupa na pessoa. Colocar de novo, né? São coisas que Deus vai fazer. Mas por que revestir? quando você se investe, né? Você está se vestindo, né? Certo? Essa é a palavra certa. Você coloca uma roupa, você está vestindo uma roupa, vestindo algo. Ok. Mas se eu aceito Jesus como salvador e sou batizado e tem o Espírito Santo comigo, eu sou revestido. Eu tenho outra roupa, me veste de novo, mas são roupas brancas. Porque você enxerga, né? Você enxerga, eu vestindo alguma coisa? Não. Isso é dentro de você. Não tem como você ver. Mas quando eu sou batizado, ai, estou feliz que eu estava agora, eu sou tira. E começa a caminhada, né? Aí chega a velhice e você morre. Ou seu físico morre. Mas a sua alma percebe que ela tem as vestes e elas são brancas, elas são limpas. Mas veja só, toma cuidado. Se você anda com Jesus, você aprende e você, para que ela seja traído pelo carnaval, por exemplo, a sua roupa está branca. Aí você parou para olhar. Pode? Acho que as coisas não combinam, né? Coisas de Deus, coisas do mundo. Não tem como. Preveja só. Deus é santo. Presta atenção. Santo. Esse sinal. Se eu sou cristão, eu sou santo e se nós somos de Jesus, somos santos. Eu pergunto para vocês, tem como um cristão que é Jesus, tem uma roupa bonita, branca, e por acaso vê pornografia na internet, ou se sente traída por isso, as duas coisas combinam? ou não. Se você para para olhar, é como se você estivesse sujendo as suas mãos e passando na sua roupa. Aí você morre e você vê que tem marca de mão ali na sua roupa. Mas está sujendo, agora o que eu vou fazer? A gente está me esfregada. Tem água aí? Não tem? Já foi? Não dá tempo. Já está do lado ali. Não tem como. Mas tem como eu voltar a fazer o meu corpo e viver novamente e por favor, Deus me perdoa. Não tem como fazer isso. O caminho é só que eu peço uma vez. É impossível você fazer de novo. Morreu, morreu. Você morre uma vez só. E vai lá ser julgado. Em Hebreus diz, e aí? Entendeu bem? Ficou claro. Abre o olho. Porque eu também tenho que abrir. Olha a palavra de Deus. Abre o seu olho. Esse olho te corruja, sabe? Presta atenção. Entenderam? Pode passar. Olha só. Olha esse versículo. Tem palavras em amarelo, né? Espírito e Espírito. Espera. Qual é o sinal? Ah, o sinal é esse. E esse é o sinal desse. Certo? Por quê? Temos o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Deixa eu explicar para vocês. Prestem atenção. Olha só. Temos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Certo? Certo? Temos também três outros componentes. corpo, alma e Espírito. Certo? A qual grupo você pertence? Vamos separar. Deus, Jesus, Espírito Santo, corpo, alma e Espírito. Espírito. Esse Deus, Jesus e o Espírito Santo competem a Deus. São coisas dele. Você humano, você tem corpo, alma e Espírito. Certo? Coisa natural. Mas aí, quando as coisas se conectam, você recebe a salvação. É por isso que Jesus fala que você tem que nascer de novo. Você tem que nascer com a segunda vez. porque você vai para o céu quer dizer que você tem uma identidade nova. E a senhora é de lá. Você é de lá. Você tem disso. Ficou claro? Olha que sério. Mas aí me pergunto. Jesus, ok. Eu acerei Jesus, sou batizado. Olha, tá remonta, tá? Tem o Espírito Santo. Eu ia ficar pecando ou fazendo coisa errada ou colocando, emitindo. Você acha que tem como continuar com o Espírito Santo e continuar pecando? Ah, que é a igreja, que é melhor dançar, sair com essas coisas. Você acha que o Espírito Santo está com você nessas horas? Ah, não, pastor. Porque se eu peco, eu não tenho o Espírito Santo. Ué? Pode ser Deus falso sobre isso? Fica uma pergunta. o Espírito Santo fica em você. Mesmo que você pegue, se você faça coisa errada, Ele continua em você. Mas se você não... Ele vai falando pra você, passa perdão, passa perdão, passa perdão. Se você morrer e continuar e sempre ter perdido o perdão, sempre ter se arrependido, você vai perder o Espírito Santo e você vai ser julgado no inferno. Presta atenção nisso. Porque é uma pessoa que é crente, é dez anos, e aí ele vai pro mundo, e aí ele volta pra igreja, né? O que aconteceu? Você voltando pra igreja? Pois é, pastor, eu me arrependi e tal, eu quero uma vida nova, quero me confessar. Mas pera, pera, pera. Como é que você se sentiu? Você sente o Espírito Santo com você? Eu não estou te falando? Pois é, pastor, parece que tem alguma coisa falando comigo, sabe? Porque eu fazia, eu ia fazer as coisas erradas e o Espírito Santo falava comigo. Porque Ele não vai embora. Ele anda com você, Ele te segue, Ele já está em você. Ó, Espírito Santo, olha pra lá, olha pra lá, deixa eu fazer uma coisa. Isso não acontece. Não adianta você tentar fugir, tentar cortar ele da sua vida. Ele fica em você, afinal, dez anos de conversão, e as pessoas falam, olha, por favor, Deus fala, 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 fala com Ele. O Espírito Santo falando, falando, falando. Sabe? O Espírito Santo não sai da pessoa. Uma vez na pessoa, sempre na pessoa, até o dia da morte de Deus. Você sente o Espírito Santo? Por quê? Faz uma pergunta. Você nasce, cresce, você precisa de um registro? Precisa. Né? Tem isso na fase de nascimento, né? É um registro que diz que você vive, que você é um cidadão. Aí você cresce, aí você abandona os seus pais, e não quer morar com eles, e trata mal. Os pais não vão se abandona. e não vão se abandona. Ah, não, eu quero ir embora daqui, porque se der ruim e tal. Ah, então tá, você não quer ir embora lá? Vou jogar fora a identidade, vou jogar fora, você tirou o nascimento. Isso não acontece. Você pode até perder a sua certidão, mas a sua ficha continua aqui na Terra. Com Deus é a mesma coisa. Você tem o Espírito Santo, você é selado, você tem a sua certidão. Você peca, mas você continua tendo a sua certidão, você continua tendo o Espírito Santo. Aí quando você morre, e não tem Jesus, aí sim, Deus vai rasgar a sua certidão, e você vai para o inferno. A gente sempre pode estudar através das pessoas. Amém? Amém? Quero explicar para vocês também. Lavam as suas roupas. Viram ali? Olha só. Feliz os que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida. Deixa eu explicar para vocês. Por que é assim? Árvore da vida? O que é isso? Em Apocalipse, tem texto que fala sobre isso. Tem referência. Por que existe mesmo uma árvore da vida? Tem uma árvore mesmo? Para que serve essa árvore? Muito tempo atrás, existiam duas árvores. A primeira era a árvore da vida. E a segunda era a árvore do bem e do mal. Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. E viviam e tal. Um dia, comeram uma maçã do bem e do mal. Da árvore do bem e do mal. Aí eles viram e os Espíritos vão embora. O que agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? O que a gente vai comer? E essa árvore da vida? Eu posso pegar a foto dela? Não. Proibido. Proibido. Se você comer da árvore da vida, depois de ter comido o fruto da outra árvore, e ter pecado, as duas coisas não combinam. Não tem como você pecar e continuar vivendo. Pecar e continuar vivendo. Não tem. Você não vai aguentar. Você vai pedir para morrer. Tipo, é só isso. As duas coisas não andam juntas. Se você tem pecado, você não pode comer da árvore da vida. Adão e Eva perderam o Espírito de Deus porque eles eram santos, mas eles pecaram. Aí um dia, Jesus, que também nasceu, cresceu, se batizou, que recebeu o Espírito de Deus. E ele falou muito pouco, não, vem, vem, você vai acreditar em mim? Me serve. Jesus foi morto, foi sepultado, mas ressurgiu, foi para o céu, né? Essa árvore da vida não existe mesmo. Está lá. Está lá no céu. Jesus mandou o Espírito Santo para que todos nós pudéssemos ter um pedaço também. Tchau. E o Espírito Santo ele traz a salvação. E ele tribulou ceias até o dia do julgamento. Porque ele achará um tempo em que todos nós vamos morrer. Aí chegaremos no céu, né? Ou com as vestes brancas, porque aí o versículo feliz dos que lavam as suas roupas. Se você lavou as suas roupas e entrar no céu, você consegue receber a árvore da vida. Você pode comer essa árvore da vida? Pode? Olha só. Olha só. O dia do versículo. Pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida. Terão o direito. Se você for essa árvore, você tem o direito de comer. Se você comer essa árvore, você vai viver eternamente. Eternamente. Não tem mais morte. Chega. Não tem cemitério no céu. Não precisa. Eu lembro disso também. Você pode comer fruto. Vai viver eternamente. Quantos anos? Ah, pastor. Não tem. Não tem essa vontade de idade. Não tem. Aleluia. Entenderam? Mas ela aprende. Aprende com esse gesto. Porque você pode ter que falar para os outros. Falar para os seus amigos. Falar sobre Jesus. Está bem? Está certo? Olha só. Todas as suas cargas. Não sei se você se sente cansado, oprimido. Se o julgo é pesado. Se o pardo é pesado. Entrega tudo para Jesus que ele vivia. Porque Jesus traz o amigo. Ele é uma pessoa mansa. Ele é uma pessoa livre. Descansada. Ele pode dar tudo isso para você. Certo? Todas essas coisas em azul. Elas competem a Deus. Porque você tem que suportar as coisas da vida. Né? Mas chegará um dia que você receberá a recompensa. Qual a identidade antiga? É da esquerda? E a da direita? É a pertença às coisas que têm uma nova vida. Olha, gente. Você precisa. Você precisa nascer de novo. Precisa. Amém? Lembra disso? O que ficou no passado? Ficou no passado. Agora são coisas novas. Amém? Você lembra da sua vida antiga? Uma vida romana, da farra, né? Mas quando você tem uma nova vida, você sempre diz que o santo. Se você não tem, você quer? Que bom. Aleluia. Acabou. Amém? Não entenderam? Tem alguma dúvida? Então, você precisa nascer de novo. Jesus fala isso através da palavra dele até hoje. Pessoas hoje, nascem, né? Nesse momento, tem crianças que nascentam no mundo todo. Acontece o tempo todo isso. Se não nascentam, a população cresce, as próprias pessoas vão crescendo. Mas são pessoas que não conhecem Jesus. Vocês conhecem. Vocês precisam de Jesus e sabem que elas também precisam. Porque nasceu, está crescendo, mas não sabe. E a vida é só a vida. Vai que leva um tiro e morre, sofre um acidente. Pessoas tão jovens. Não sei se você tem visto por aí nos noticiários. Pessoas de 10, 15 anos morrendo. Vão nasceram de novo. Publicado, né? Vocês que estão aqui hoje no culto. Olha quantas pessoas aqui. E também lugares vazios. Você percebe? Você quer que esse ambiente cresça? Você quer que as almas sejam salvas? Tem gente que não conhece Jesus. Pessoas que vivem a vida, vai trabalhar, passeia. Chama a pessoa para ir para a igreja. Ah, mas por quê? Não, porque tem Jesus e tal. Pessoas precisam mudar de vida. Você tem um lugar cheio. Então, você precisa fazer alguma coisa aí rápido. Se a outra igreja está crescendo, ótimo. O quadrangular, o retiro, o PIB, que ótimo. E realmente, eu quero que todos nós possamos ir para o céu. Porque o céu é um lugar gigante. Jesus fala que o céu está preparado, está pronto. Jesus morreu, mas se todo mundo foi para o céu, deixou o lugar preparado. Porque Jesus um dia vai voltar para buscar todo mundo. Se você já nasceu de novo, você tem Jesus, ele veio para te buscar. Isso é certeza. Isso é fato. O mundo vai continuar? Não sei. Muitas coisas vão acontecer até Jesus voltar. Mas olhem, por favor, olhem para os seus amigos, para os seus vizinhos, colegas de trabalho, de família, sabe? Em escolas, em qualquer lugar. Escolas de surdo, né? O ETA, o Panay, o Instituto. Eu ajudo tantos jovens. E você fica, às vezes, com medo, com vergonha de falar de Jesus. E essas pessoas ali que não conhecem, partem para o sexualismo, ou se drogam, ou aceitam outras coisas, porque outras pessoas ensinam outras coisas erradas. E você não faz nada. Eles são alunos do mundo, né? Aprendem coisas no mundo. Mas e vocês? Vocês pensam que só eu, o pastor, posso falar de Jesus? Claro que não. Então, na maneira mais simples, você vai levar a coisa mais importante para elas. Depois de rir, aprender, para Jesus, só isso. Não, porque, pastor, eu já aprendi, eu me lembro, tá, que bom. Mas todos nós somos iguais. Ah, entera-te, pastor, é, trai, não importa. Passa alguma coisa. Vocês não se preocupam com o povo do mundo? Você se preocupa? Então, Jesus tem muito mais preocupação que você. E você faz o quê? Amém? Vamos olhar, irmão. Se por acaso você parou para olhar uma apreciação e... Não é que realmente é verdade, tem sentido tudo nisso? Sente que está errado? Ou você está certo, mas você sente que precisa ajudar outras pessoas? Você tem essa vontade? Se você quer ser de Jesus, fique perto. Fica bom, tipo, talvez, quem sabe... Alguém não... Não me enrique mais para o Deus do mundo, não. Né? Isso não é brincadeira, isso é coisa bem de sério. É verdade, eu sou falho, mas eu quero mudar. Você não quer? Porque eu, ele, ela, todos vocês, são dos pecadores, pessoas de virão, o senhor está falando ali, todo mundo, todos são pecadores, todos têm pecado. É natural. Não tem pessoa 100%. Ai, eu sou santo. Não tem. Mas Deus é maravilhoso. Amém? Vamos orar agora?